fazer uma live então fazer uma live sobre o tema esportes radicais de aventura e da natureza eu gostaria de fazer inicialmente um agradecimento a Eurossi Network e também a Unimap que foi uma parceria que eu fiz um curso no mês de julho, um curso sobre ensino online na educação superior internacional então agradeço ao professor do curso, Diego Varela e também a bolsa que eu recebi da Universidade de Corunha para fazer o curso então eu também dedico essa aula de hoje aos meus alunos aos ex-alunos e a todos aqueles que estudam para ser professor de educação física eu vou partir aqui de um de um exemplo da literatura que eu acho que é bastante rico para a gente explorar eu não necessariamente eu vou fazer uma análise da obra dele mas eu vou usar de alguns elementos para depois a gente fazer uma reflexão sobre o tema da aula ok? então aqui eu vou falar para vocês do Amir Klink mais especificamente do livro 100 dias entre céu e mar esse é um livro que ele fez uma travessia que ele foi ele foi da África até o Brasil num barco a Remo e ele passou por uma série de situações de aventuras que vai ser legal a gente dar como exemplos a gente discutir com vocês aí hoje então eu vou mostrar para vocês agora essa é a rota que ele fez então ele partiu do porto de Luderitz que fica na Namíbia e ele foi no sentido oeste até a praia da espera em Salvador demorou então 100 dias para ele fazer essa travessia e ele fez essa travessia no ano de 84 ele começou a viagem no dia 10 de junho de 1984 e chegou no litoral baiano no dia 18 de setembro de 1984 então deu 100 dias né bom aqui eu tenho então essa é a rota eu vou mostrar para vocês o barco né que que ele que ele fez a viagem esse é o barco eu vou fazer uma breve descrição para vocês notem que não é um barco grande não é um barco a vela aí vocês podem me perguntar não mas Cíntia é um como que ele foi o barco tinha motor assim não o barco não tinha motor ele foi remando no braço mesmo e então era um barco que tinha tudo nesse barco ele carregou toda a alimentação ele levou água potável tem banheiro tem é o lugar onde ele dormia onde ele fazia o planejamento dele então vocês veem que ele tem o cockpit o cockpit né que é essa parte onde ele está segurando o remo e dentro tem a cabine onde tinha todas essas outras coisas ele cozinhava também dentro da cabine então era um espaço que foi muito planejado né para que ele tivesse assim uma uma viagem de sucesso é importante dizer já de antemão né já já digo a vocês que ele teve sucesso na viagem né ele passou por algumas situações mas que no fim deu deu tudo certo essa foi uma viagem que foi bastante planejada por ele ele teve sorte de ter tido alguns contatos assim que foram muito importantes para que ele conseguisse fazer todo o planejamento do porto de onde ele saiu da rota que ele seguiu então foi tudo assim muito bem planejado e ele tem uma história de vida também muito particular o Amir Klink ele tem um vínculo assim muito forte com a cidade de Paraty no Rio de Janeiro ele com 10 anos ele ganhou o seu primeiro barco e ele descreve assim no livro vários aspectos assim interessantes é como se a cidade de Paraty morasse dentro dele então as imagens assim que ele tem da arquitetura da cidade do mar da cultura caissara então ele ele tem toda uma história de vida de experiência que foi assim importante nesse percurso dele para essa viagem que ele fez é importante dizer também que ele fez antes dessa outras travessias aqui no Brasil mesmo e fez outras depois também esse foi um dos primeiros livros que ele escreveu sobre a viagem essa viagem que foi e ele foi acho que o único que fez essa travessia da África para o Brasil nesse percurso eu vou fazer um pequeno jogo com vocês agora que é uma forma que eu trabalho muito em aula então eu tentei aqui retratar um pouco dessa forma como eu trabalho com os alunos em aula então eu vou fazer o seguinte é uma pergunta eu vou dar cinco segundos para vocês para vocês escolherem uma alternativa são duas alternativas aí depois a gente vai conversando sobre isso então aqui o primeiro que é a primeira pergunta é essa qual decisão você tomaria com relação a rota iria pelo caminho mais curto assim não correria o risco de alongar mais os dias da viagem e evitaria mais imprevistos ou você iria pelo caminho mais longo se fosse o caso de ter condições mais favoráveis para a travessia cinco segundos se você escolheu a alternativa B você pensou como o Amir Clean então ele na verdade ele fez todo um estudo e tinha ele tinha algumas dúvidas de de onde de qual porto sair da da África e o que um elemento que foi determinante foi assim o período do ano que ele ia fazer essa viagem que ia pegar justamente o período de inverno e ele tinha todo um estudo dos ventos de como que eram os ventos então ele não podia correr o risco de pegar uma corrente muito forte dos ventos e poder e que levaria a uma outra rota então todo o planejamento que ele fez mesmo considerando que ele poderia ter mais levar um tempo maior mas ele ele calculou isso para ser um tempo suficiente mesmo que o caminho fosse mais longo tá a segunda pergunta logo no início da viagem o barco a remo capotou três vezes devido a velocidade dos ventos e a altura das ondas que chegavam a nove metros o que você faria nessa situação a não tomaria nenhuma decisão com relação a questão pois isso era esperado e o barco foi projetado para virar e desvirar b a decisão mais prudente seria retornar a Luderitz África e esperar por melhores condições do vento cinco segundos se você escolheu a alternativa A você pensou como o Amir Klink é interessante que ele logo quando ele começou a projetar o barco ele pensou assim não eu não posso fazer um barco que ele seja muito grande porque também não era um barco a vela então ele tem que ser a lógica seria um barco suficientemente pequeno mas que ele conseguisse ser assim ser eficiente então se no caso de vir uma onda mais alta e o barco virar ele teria que ter a capacidade também de desvirar para a posição normal então todos os detalhes do barco desenho do barco até ele fala que o barco é a lâmpada flutuante porque parece o formato de uma lâmpada do Aladim então foi todo um trabalho feito projetado para que ele tivesse essa capacidade e com isso tivesse mais chances de passar por situações difíceis porque era previsto isso que eventualmente ele ia ter uma onda mais alta um vento um pouco mais forte então esse foi um pouco a forma como foi pensado a terceira pergunta como programar a alimentação para a viagem a cozinhar com água doce do reservatório para não haver problemas com excesso de sal no organismo pela água do mar ou b só cozinhar com água do mar copando o estoque de água doce 5 segundos se você escolheu a alternativa B você pensou como ele bom eles na verdade a alimentação foi um outro ponto assim bastante importante para a viagem porque ele tinha muitos dias ele sabia que podia levar até mais de 100 dias para fazer a viagem e na verdade ele 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 teve toda uma equipe de nutricionistas também que preparou a alimentação então assim a alimentação que ele levou foi toda desidratada e ele levou e elas fizeram um cálculo de que se ele usasse a água do mar para cozinhar que ali teria já a quantidade de sal suficiente tanto para saborear a comida como para ele também não ter problemas depois disso com o organismo tá então foi foi dessa forma e ele levou no total foram 150 cardápios que ele levou cada cardápio por dia né que ele levou de alimentação durante a viagem tá uma quarta e última pergunta os tubarões começaram a dar golpes no barco para soltar os crustáceos grudados no casco o que você faria a alternativa a não há nada a se fazer apenas esperar que não venham mais tubarões ou que com a velocidade das emadas eles fiquem distantes do barco alternativa B entraria na água para limpar os crustáceos e ficar atento ao movimento dos peixes 5 segundos se você falou escolher a alternativa B você também foi pensou como ele na verdade essa é uma história interessante que ele retrata porque durante a viagem ele tem uma relação muito próxima com os animais marinhos então ele conta até a história de uma de uma foca que chegou num momento ele viu uma foca nadando assim para trás como igual ele fazia porque ele remava também para trás então ele conta a história da foca ele conta a história das baleias que também ele tinha um pouco de medo de receio porque eram animais grandes das gaivotas e ele conta dos tubarões o que os tubarões faziam eles com a barbatana passavam por baixo do barco e com isso ia perder na tinta do barco foi depois ele até questionou isso da escolha da tinta que deveria talvez deveria ter escolhido um outro tipo algo assim e aí com isso os crustáceos começaram a grudar nesses espaços aí o que que os tubarões faziam os tubarões sabiam que os dourados eram atraídos por esses crustáceos então o tubarão dava golpes no barco para que os crustáceos se soltassem aí vinham os dourados e aí o tubarão ia lá pegava os dourados né então ele foi vendo que que assim que ele tinha que dar um jeito nisso porque era muito arriscado também o barco ficar levando golpe de tubarão aí ele teve ideia né disso de ir lá e limpar aí ele era um risco também porque ele tinha que entrar no mar podia vir um tubarão nessa hora mas mesmo assim ele arriscou e aí ele teve uma certa que depois eu vou explicar que é uma inteligência aí né uma racionalização das emoções que ele usou um lado intuitivo dele ele falou não enquanto os dourados estiverem aqui talvez eu esteja um pouco seguro aí ele entrou fez a limpeza e de repente ele viu que os dourados sumiram aí ele rapidamente voltou pro barco e aí ele avistou a barbatana de um tubarão então foi assim uma rápida decisão que ele teve que tomar com relação a isso bom por que que eu quis fazer esse jogo com vocês né porque na verdade eu quero explicar algumas coisas aqui sobre eu vou partir de duas eu vou chamar assim de duas teorias a teoria da comunicação educativa que é baseada nos estudos do João Ferrés Prats que é um autor espanhol de Barcelona e vou me basear em alguns nos estudos do lazer com fundamentada em alguns autores brasileiros e um francês tá então primeiro deixa eu falar pra vocês primeiro explicar assim o que que aconteceu com a viagem né isso tudo que eu contei do do jogo que nós fizemos essas passagens por que que a viagem dele foi bem sucedida primeiro porque ele teve uma alta capacidade né de acordo como como eu falei pra vocês que ao longo da vida dele ele tinha uma forte ligação com a navegação então ele também ele foi desenvolvendo uma alta capacidade de racionalizar as emoções então diante de uma situação difícil ele não agia por mero impulso emocional ele conseguia fazer uma racionalização das suas emoções eu vou mostrar pra vocês aqui um um esquema teórico um desenho na verdade né então assim o nosso cérebro é assim olha então a gente tem durante o processo evolutivo a gente tem três divisões né primeiro foi desenvolvido o complexo reptiliano que é pra sobrevivência depois o sistema límbico das emoções e por último que que é o mais desenvolvido é o neocórtex que são as funções intelectuais intelectuais superiores o que que acontece quando a gente se vê diante de uma situação que a gente tem que tomar uma decisão a gente pode fazer basicamente dois caminhos a gente pode fazer um caminho mais curto que é um sistema límbico ativado onde há incentivos pra produção das emoções só que a resposta ela é direta ela não passa pelo neocórtex que é o caminho mais esse seria o caminho mais curto e essa resposta normalmente ela é uma ela é uma resposta mais emocional vamos dizer assim isso é muito frequente por exemplo quando a gente vai comprar as coisas então às vezes como nós recebemos muitos estímulos então tanto pela mídia como propaganda marketing essas coisas então quando a gente vai comprar uma coisa às vezes a gente vê algo e você não pensa duas vezes você vai lá e compra aí depois que você comprou você vai lá pensa puxa eu por que que eu fui comprar isso só acumulei dívida não preciso não é uma coisa útil pra mim né aí você vai racionalizar depois então isso porque você teve uma atitude foi feito o caminho mais curto de um caminho puramente emocional eu vou voltar na figura o caminho mais longo as emoções elas elas ativam o neocórtex e elas passam por um processo de racionalização esse caminho ele é o mais longo mas ele é o mais assim vamos dizer que vai te dar um poder de decisão pra aquilo que você vai ser uma decisão mais racionalizada então a gente pode ver que na viagem do Amir Klink todas as decisões que ele tomou foram decisões que ele tomou de uma forma a racionalizar essas emoções e principalmente porque ele confiou muito em todo o planejamento que ele fez então assim pra essa viagem acontecer ele não simplesmente pôs lá a mochilinha de roupa nas costas subiu no barco e foi fazer a travessia não foi tudo muito bem planejado muito bem estudado muito bem pesquisado e ele foi tomando essas decisões a partir com base em toda essa experiência dele né então deixa eu agora falar pra vocês um pouco da de uma explicação também que a gente tem aí pros fundamentada nos estudos do lazer então a gente tem nos estudos do lazer uma certa problematização com base nas visões aí que eu vou falar de Marcelino Nelson Carvalho Marcelino Gisele Schwartz e Jofre Dumas Edier bom o que esses autores inicialmente falam né que a gente pode talvez justificar o interesse das pessoas pelos esportes radicais de aventura e da natureza esses autores eles dizem assim as pessoas procuram por isso porque na verdade muitas delas querem uma quebra da rotina ou querem amenizar a rotina como diria a Gisele Schwartz mas na verdade as pessoas assim elas precisam de ter atividades que equilibrem essas obrigações que elas têm do trabalho com a partir das atividades do contexto do lazer essa visão é uma visão do Jofre Dumas Edier que é o autor francês bom qual que é o problema disso dessa contextualização que muitas vezes as pessoas elas vão procurar as atividades então elas elas fazem uma experiência muito breve às vezes é como mera mercadoria então elas vão numa empresa por exemplo elas querem fazer lá a canoagem elas pagam por uma experiência que nem é uma experiência que vai ser tão assim relevante pra elas às vezes elas vão viver ali uma série de emoções depois esquecem né aquilo não tem uma sequência na vida delas né então muitas vezes isso acontece porque as pessoas elas buscam no lazer uma resposta pra muitas vezes a rotina difícil dura que elas têm com as atividades de obrigação e sobretudo com o trabalho né a gente vive por exemplo no Brasil é um país em que muitas pessoas batem cartão diariamente trabalham oito horas por dia muitas vezes é um trabalho maçante muito repetitivo então elas buscam nos esportes de carne de aventura de natureza e isso tá dentro do contexto de outras atividades do lazer uma forma dessa quebra e desse equilíbrio pra elas viverem no entanto quando a gente parte de outros estudos né e aqui eu vou falar um pouco e vou voltar ao Amir Klink né os estudos da cultura e dos vínculos identitários a gente vai ver que na verdade os esportes radicais eles 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 são uma forma de expressão das pessoas eles mostram uma forma de identidade das pessoas então aqui eu vou me basear em dois estudos do Emerson Luiz Veloso e do Ricardo Ritio Vinha né vou falar um pouco desses dois estudos o Emerson Veloso ele foi ele fez uma tese de doutorado que ele fez parte dos estudos em Portugal e lá ele foi estudar fazer umas observações numa escola e o que que ele notou que os alunos iam de skate pra escola aí vocês podem perguntar nossa mas a escola permitia isso né não a escola não permitia mas os alunos levavam mesmo assim aí eles iam e no intervalo das aulas eles iam lá andavam de skate faziam manobra manobras ou no fim das aulas né e aí ele começou a observar que na verdade esses meninos que andavam de skate eles tinham todo assim um uma uma um conjunto de símbolos e significados que eles atribuíam ao skate o skate não era uma mera prática pra gasto de energia desses alunos não e não tinha também um sentido desse que eu falei anteriormente de quebra de rotina não era a identidade deles era uma forma deles se afirmarem socialmente então eles tinham assim eles usavam certas camisetas eles tinham uma gíria que a gente fala né aqui no Brasil uma certa forma de falar eles tinham às vezes coisas que eles compartilhavam tinham uma certa sociabilidade então isso mostra né a importância no caso do esporte radical como skate de dessa construção dos vínculos identitários a gente pode ver também no estudo do Ricardo Ritio Vinha algo semelhante ele também estudou skatistas skatistas do ABC paulista que a gente fala que são as cidades em torno da cidade de São Paulo e esses também demonstraram a mesma coisa então assim que eles circulavam por certos espaços que eles tinham certas características símbolos que eram símbolos de identidade deles né que a vestimenta a forma os calçados que eles usavam as gírias as músicas enfim então eles tinham uma série de elementos que a gente fala de símbolos e significados que eles atribuíam aí a essa questão do skate então a gente vê a importância que tem quando a gente pensa no caso os esportes radicais de aventura e da natureza por esse outro viés e quando a gente faz o link com a história do Amir Klink o Amir Klink tinha também isso muito forte essa identidade dele não estava a prática da navegação e o remo ele foi também ele também fez a prática do remo quando ele era mais jovem então isso essas coisas não estavam desassociadas dele era uma é uma forma dele de identidade então isso mostra né embora ele durante a viagem ele fale ele faz uma menção interessante que ele diz assim ah isso aqui é o meu trabalho que ele em determinado momento também ele falou assim eu vou remar oito horas por dia porque eu vou ser igual um funcionário né que vai trabalhar diariamente pra conseguir fazer a travessia mas mesmo assim é uma é um vamos dizer é uma coisa escolhida pra vida dele ele fez várias experiências dessas né então a gente do ponto de vista da aventura é uma é um belo exemplo assim de como que isso se cria esses vínculos identitários certo bom aí vocês podem perguntar pra mim assim não cintia mas como que a gente ensina né como essa aula tá sendo dedicada aos professores perdão aos professores aí de educação física como que a gente ensina a quais os espaços que tem pra se buscar os esportes de cais de aventura e da natureza onde que a gente encontra isso pra gente vivenciar então aqui eu vou mostrar um outro esquema pra vocês e vou tomar uma aguinha é a gente tem aqui quatro setores esses são os setores do lazer tá então dentro desses setores a gente também pode encontrar os esportes de cais de aventura da natureza então a gente tem o setor público-governamental que envolve projetos de políticas públicas ligados aos governos municipais estaduais e federal aqui eu me refiro né a estrutura do Brasil o poder o setor público não governamental que são as organizações não governamentais as ONGs a gente tem a gente tem também o setor privado que são as empresas e que são em maior número em termos de acesso a atividades do contexto do lazer e a gente tem o setor corporativo o que aqui no Brasil a gente essa é uma estrutura muito importante que é representada pelo SESI SESC SENAC etc que também muitas vezes faz um papel assim que de substituição ao papel que seria o papel do governo bom o que a gente vê então que é importante aqui de registrar para vocês é o seguinte que a gente tem que tomar um certo cuidado porque na verdade é as políticas públicas que vão garantir uma maior democratização do lazer e das atividades do contexto do lazer aqui no Brasil o lazer é um direito social mas o lazer ele é um direito humano de acordo com a declaração humana dos direitos humanos também então ele é tanto de interesse aqui do Brasil como de qualquer outra parte do mundo o lazer é um vamos dizer assim é um direito das pessoas então o poder público seria a forma mais democrática disso acontecer os projetos de políticas públicas o que a gente vê é que muitas vezes esses projetos eles são ou mal planejados eles não têm as três etapas necessárias que é o planejamento a execução e avaliação ou eles faltam recursos humanos ou falta manutenção nos espaços então assim são algumas coisas que às vezes acontecem aqui nos projetos de políticas públicas do Brasil e que pode ser a gente pode estender para outros lugares também mas o cuidado que a gente tem que ter com as ONGs por exemplo as ONGs fazem um papel muito importante mas é um papel emergencial é para aquela situação que é uma situação que a pessoa ela precisa de um ela está no limite da necessidade né e muitas vezes é um nessa emergencial não é suficiente para modificar a vida das pessoas e aí a gente tem as empresas né que são as empresas normalmente elas têm um papel assim já mais a gente consegue encontrar uma quantidade maior de empresas mas muitas vezes as empresas elas elas oferecem como mera mercadoria os esportes radicais então a gente as pessoas precisam ter muita atenção quando vão procurar as empresas para se certificar de que é uma empresa confiável que tem material suficiente porque assim como vocês viram no exemplo que eu dei do Amir Klink tudo precisou ser muito bem planejado o barco tudo de muito boa qualidade alimentação então vocês precisam tomar muito cuidado quando vão em empresa de certificar que é uma empresa que tem também o cuidado com o material que tem pessoal especializado que tem aquele professor que tem domínio das técnicas e também o domínio dos equipamentos que saiba lidar pedagogicamente com as pessoas então isso é fundamental quando a gente vai procurar o trabalho das empresas e o setor corporativo não são todas as unidades do SESI e SESC que eles oferecem esportes radicais por exemplo mas a gente encontra algumas unidades e eles realmente esse setor ele faz uma diferença aqui no Brasil eles são muito organizados e as atividades normalmente são de muito boa qualidade com bom pessoal recursos humanos então esses são os espaços que vocês poderiam procurar para fazer a prática dos esportes radicais de aventura da natureza eu vou mostrar para vocês agora três pontos que eu considero assim que são fundamentais quando a gente fala dos esportes radicais de aventura de natureza que são os valores revolucionários o desenvolvimento humano e o contraponto ao mero consumo de mercadorias então primeiro assim os valores revolucionários que valores são esses né então o esporte está muito ligado à competição só que vocês perguntam para mim não a gente é errado a gente querer a competição assim não não é o errado a competição ela é um elemento que desafia ela é importante estar presente esse valor o problema é não ter os outros valores então assim a competição uma boa competição ela só existe se ela tiver a cooperação se ela tiver a solidariedade se ela tiver o respeito às diferenças né buscando condições mais igualitárias para que os esportes aconteçam então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e quando a gente se refere à natureza e aventura a gente tem um outro valor muito importante a ser construído que é o cuidado com o meio ambiente esse é um discurso mundial que hoje as pessoas estão mais atentas talvez a essa questão a uma educação ambiental mas a gente vê que isso às vezes é uma iniciativa muito assim isolada de um grupo de um projeto de uma pessoa a gente vê assim regiões sendo destruídas por empresas por mero mera falta de cuidado de técnica de avaliação então perdão então a gente tem essa questão de uma educação que passa por cada pessoa então a educação ambiental ela precisa acontecer então assim você vai fazer um trekking uma trilha leva um saquinho plástico junto com você para recolher o lixo que você for usar não deixa a garrafa pet largada na cachoeira largada na trilha que você está fazendo se vai acender uma fogueira toma cuidado para não causar um dano maior para não causar um incêndio cuidado nas áreas que você vai entrar áreas que são muito fechadas tem um equilíbrio ecológico que é fundamental não ter interferência humana então esses todos são cuidados que a gente pode ensinar a partir dos esportes radicais de aventura e da natureza que são os valores que eu chamo de valores revolucionários a gente tem também que trabalhar na frente do desenvolvimento humano aqui eu vou ter uma certa ousadia de querer ir além dos 3Ds do mazedianos que a gente fala do autor francês que não basta só você se divertir descansar e se desenvolver pessoalmente socialmente é necessário ter um desenvolvimento humano que leve as pessoas não só se reequilibrarem no dia a dia entre atividades do contexto da obrigação e do contexto do lazer mas desses esportes radicais de aventura da natureza serem de fato algo que faça uma diferença na vida das pessoas no sentido do desenvolvimento humano para que elas tenham autonomia para que elas tenham criatividade para que elas tenham uma atitude ética para que elas consigam se desenvolver no meio em que elas vivem e contribuir com a comunidade em que elas vivem e por último ponto que na verdade é um contraponto é um mero consumo de mercadorias aí vocês podem perguntar Cíntia mas então a gente não deve consumir nada não não é isso eu não tenho uma atitude assim tão extrema porque a gente vive numa sociedade capitalista a gente tem que consumir as coisas a sociedade capitalista ela vive a base do consumo só que o problema é esse consumo ser exacerbado então a gente tem que ter o quanto mais possível uma atitude como eu falei anteriormente racionalizada das nossas emoções com relação ao consumo e isso não está a parte dos esportes radicais de aventura da natureza então tomar cuidado quando você vai procurar os esportes de aventura da natureza para não ser uma mera mercadoria a ser consumida para ser uma experiência ao invés disso ser uma experiência de fato efetiva significativa na sua vida que possa contribuir com a sua vida então eu eu gostaria de de já indo para o final da minha fala compartilhar com vocês aqui uma foto essa é uma foto da cidade onde a Unimap a minha universidade está alocada na cidade de Piracicaba e essa foto é do projeto de canoagem a gente vai com os alunos já há uns anos a gente vai conhecer esse projeto e é um projeto que aí é um parque que chama Parque da Rua do Porto e ao lado desse parque tem o Rio Piracicaba então o projeto é um projeto que faz a iniciação nesse espaço e depois pode fazer o aperfeiçoamento ou até mesmo o alto rendimento que é a parte mais de treinamento no Rio Piracicaba então é importante dizer eu gostaria de destacar aqui o valor desse projeto para a cidade a importância esse projeto é a parte é o coração da cidade assim o Rio na verdade é o coração da cidade e esse projeto é muito significativo do ponto de vista das políticas públicas é um projeto de políticas públicas que precisa ser cuidado ter manutenção ter equipes ter recursos humanos então eu queria enfatizar a importância desse projeto e a importância da continuidade dele para a cidade de Piracicaba tá bom eu também gostaria aqui de de falar para vocês né é essa aqui são algumas leituras que eu recomendo para quem tem interesse em saber mais do que eu falei aqui é nesse nesse nessa nessa aula né aqui tem algumas recomendações de leitura dos meus livros que eu selecionei aí que tem a ver com o tema também que a gente discutiu aqui eu faço destaque para os livros textos didáticos né que são bem voltados para alunos de educação física e o destaque para o artigo que ele está em espanhol né para quem quiser acessar é o link é acesso gratuito da revista que foi publicado na revista Licele e também gostaria de por último fazer aqui o convite a vocês né aqui no Brasil a gente tem os congressos de atividade de aventura que é o congresso brasileiro internacional que terá o próximo tema atividade de aventura e educação ambiental e estão ocorrendo lives que eles chamam de corrente da aventura às segundas-feiras às 19 horas esse é o link para quem quiser participar então essa foi a minha deixa eu só voltar aqui foi a minha apresentação né agora a gente tem alguns talvez eu consiga responder uma pergunta uma ou duas perguntas eu vou ver aqui né se eu consigo é se eu consigo aqui se alguém tiver alguma pergunta é vocês podem colocar vocês podem apontar eu estou vendo aqui que tem várias pessoas assim eu queria agradecer muitas pessoas que estão acompanhando essa live eu sei que tem muitas pessoas queridas muitos alunos aí pessoas da Unimap pessoas que já não fazem mais parte da Unimap funcionários professores né eu sou muito agradecida pela participação de vocês é bom eu queria nesses três minutinhos como eu não estou vendo assim que tem deixa eu ver perguntas aqui eu vou pegar aqui uma pergunta não é bem uma pergunta mas é um eu gostaria de fazer um comentário aqui ele fala o Adamis né se eu penso muito nas novas possibilidades para capacitar os alunos e preparar preparar-nos para o mercado de trabalho né isso eu penso muito nessas novas possibilidades eu queria dizer que a gente tem hoje diretrizes para a formação de professores no Brasil que tendem a não tratar muito das questões pedagógicas em cursos de licenciatura né principalmente relacionados a disciplinas de lazer uma tendência talvez ao lazer perder um certo espaço nessa nova organização curricular e é importante isso não acontecer porque a gente precisa de profissionais capacitados principalmente pedagogicamente né para tratar isso que eu falei no tema da nossa aula de hoje tratar das emoções ensinar as pessoas como elas ao questionar as pessoas ensiná-las como elas podem racionalizar suas emoções esse é um ponto assim talvez interessante para a gente seguir adiante aí né e então eu tenho assim a preocupação de ter espaços aí né que os setores do lazer consigam trabalhar com pessoais qualificados e que os futuros professores possam também seguir adiante aí com seus projetos tá bom então pessoal obrigada por tudo até uma próxima tchau tchau tchau